Olá vamos falar de investimentos então vamos trazer para vocês que mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira é a empresa que nós vamos retratar hoje já foi retratada lá no começo de 2021 também aqui para o canal então vamos trazer as informações mais recentes da companhia informações essas do dia 30 de setembro do ano de 2021 já que agora estamos aí na iminência a partir de fevereiro da temporada né dos balanços patrimoniais então estamos aí aguardando a sair os balanços referentes ao ano de 2021 enquanto isso vamos retratando o terceiro trimestre de 2021 e a empresa que nós vamos retratar hoje também é indicação aqui dos nossos inscritos que participam aqui do canal que fazem também parte de toda a divulgação aqui da 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 saga da construção de conhecimentos a respeito das empresas trata-se do Fábio Simões Oi Fábio Simões um forte abraço para você muito legal ter você com a gente seja sempre bem-vindo um prazer poder lhe atender também quem indicou foi Vida Sertaneja tá valeu muito obrigado aí Vida Sertaneja também por participar aqui pela sugestão que vocês nos passaram trata-se do Banco BMG SA o Banco BMG SA que naturalmente todo mundo já conhece aí principalmente pela pela grande é força na 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 questão de publicidade principalmente na área do futebol né que você vai encontrar lá o BMG e também o BMG por ser uma das referências aí na questão de empréstimos consignados no Brasil mas vamos contar toda essa história é uma história que começa lá no começo dos anos 1900 e 1906 lá em Minas Gerais quando o coronel Benjamin Guimarães ele é um empreendedor né que começa ali com o desenvolvimento criação de diversas empresas inclusive da indústria têxtil ferreira Guimarães em Minas Gerais e daí também diversificou sua atividade no agronegócio enfim e diversas atividades porém o seu filho seu filho médico o Antônio Mourão Guimarães no ano de 1930 resolve montar um banco né e era o banco de crédito pessoal lá de Minas Gerais só que daí na sequência alterou o nome de banco de crédito pessoal para Banco de Minas Gerais que futuramente acabou se transformando também no BMG e a partir então desde 1930 até 1980 o banco veio ali né com crescimento devagar devagar e sempre ali tocando o seu barco né até que chega na década de 80 aí o banco se especializa em leasing e também em financiamento de automóveis e também financiamentos para o atacado e varejo então ele passa a ser um banco mais de financiamento e aí ele acaba tendo o seu crescimento e no ano de 1998 foi o banco pioneiro no lançamento dos empréstimos consignados principalmente para o setor público e aí começa todo o crescimento do BMG só que o BMG por ser um banco que não tinha muita capitalidade aí o que que eles começaram a fazer trabalhar praticamente com o sistema de correspondentes né então e aí com isso abriram mais de 3.098 lojas espalhadas pelo Brasil através de correspondentes que representavam o BMG em diversas localidades já no ano de 2012 eles constituem uma joint venture com o banco Itaú também para trabalhar dentro do consignado porém essa joint venture durou pouco praticamente quatro anos aí eles venderam a parte deles para o banco Itaú e continuaram concentrados na atividade deles já no ano de 2016 aí eles lançam também uma uma rede de lojas de franquia chamada help que na verdade são casas de crédito né então onde as pessoas podem fazer operações de crédito através dessas lojas chamadas help e aí no ano de 2017 aí também coloca já o pé também no sistema digital através do BMG investe digital que seria o banco digital do BMG e no ano de 2019 aí faz o seu IPO se transforma numa sociedade anônima de capital aberto lembrando que o BMG a gente vai retratar que eu as ações preferenciais até porque as ações ordinárias elas têm um free float muito mas muito pequenininho mesmo então na verdade você vai encontrar as ações do BMG mas nas ações preferenciais razão pela qual a gente vai dar um ênfase é uma ênfase maior nas ações preferenciais mas para sabermos como que está a situação do BMG trouxe para vocês 2018 2019 2020 e também as informações do dia 30 de setembro de 2021 então vamos aos números bem então vamos atualizar aqui as informações financeiras do banco BMG SA trazendo novamente que 2018 2019 2020 e as informações do terceiro trimestre de 2021 e aí eu temos aqui um conjunto de informações então a gente passa a ter através dessa base histórica é um acompanhamento da regularidade com a regularidade com qual o banco BMG vem trabalhando né ao longo de todo esse período e aí consequentemente também com uma base um pouco maior a gente passa a determinar também se existem tendências dentro do banco para onde o banco está indo a gente consegue ver através de tendências então começando aqui pelo ano de 2018 que que era o banco BMG através dos seus números era um banco que tinha dentro do seu ativo total 17 bilhões de reais e desses 17 bilhões de reais 15 bilhões 495 localizados no ativo circulante no capital giro o que correspondia a 89,2% número esse que aparentemente olha aqui é um número altíssimo mas é normal dentro dos bancos os bancos operarem sempre com capital giro extremamente alto fechou em 2018 com 871 milhões de reais em dinheiro né e aí tinha seus chamados ativos financeiros que são valores a receber decorrentes da sua atividade 12 bilhões 273 milhões então tá aqui toda a movimentação dos ativos financeiros do banco BMG indo para o ano de 2019 o ativo total pula para 19 bilhões 573 milhões e o capital giro é vai para 17 bilhões 352 porém é com uma pequena queda aqui na sua representatividade 88,7 por cento já o volume de dinheiro em caixa aumenta um pouquinho 903 milhões e aumenta aqui bastante também os chamados ativos financeiros com agora 13 bilhões 785 milhões indo para o ano de 2020 aí ela vem aqui para um ativo total que dá um salto 28 bilhões 166 claro que aqui também tem o que a entrada do IPO né então com a entrada do IPO é que provoca toda essa elevação aqui e o capital giro vai para 25 bilhões 577 milhões agora com 90,8% diminui o volume de dinheiro em caixa 163 milhões mas em compensação um aumento significativo aqui nos ativos financeiros todos os valores que o banco BMG tem girando no mercado né que naturalmente acabam retornando para o seu caixa na sequência do tempo e no ano de 2021 em setembro fechou com ativo total de 33 bilhões é com 30 bilhões destinados aqui ao capital giro ao ativo circulante agora com 92,3% é recupera que parte né do seu caixa 514 milhões e continua aumentando seu volume de operações agora fechando com 27 bilhões de reais então tá aqui o comportamento do ativo circulante do banco BMG agora olhando aqui na parte de baixo a parte do passivo onde nós temos passivo circulante passivo não circulante que no caso dos bancos eles acabam não aparecendo aqui eles ficam todos concentrados com o passivo circulante a 14 bilhões de reais que é um endividamento total e aí eu se olhar esse endividamento total de 14 bilhões daí pode até causar uma estranheza nossa a dívida do banco é muito alta tal é que correspondem a 84,9% nós temos que entender que a atividade do banco ela funciona assim as pessoas depositam as pessoas colocam seu dinheiro no banco e esse dinheiro vira uma dívida que o banco passa a ter com as pessoas e aí com esses recursos que as pessoas colocam no banco o banco coloca onde os recursos? aqui no giro e aí o banco gira, esse dinheiro ganha e quando as pessoas sacam o seu dinheiro o banco devolve o dinheiro aqui diminuindo o seu endividamento então é natural dos bancos eles terem um passivo financeiro extremamente alto no ano de 2019 o endividamento total pula para 15 bilhões 504 milhões sendo que grande parte é que passivos financeiros já no ano de 2020 aí o endividamento total pula para 24 bilhões e olha aqui ó vai para 21 bilhões os chamados passivos financeiros e desses passivos financeiros que daí eles vêm para cá 22 bilhões que o banco bota no giro e aí no ano de 2021 o endividamento total pula para 29 bilhões e olha que existe o aumento aqui 27 bilhões nos passivos financeiros que vai para onde? vem aqui para ativos financeiros então a lógica do banco é sempre essa é pegar dinheiro dos clientes e emprestar dinheiro para outros clientes e aí consequentemente ganhar dinheiro com essa operação então vamos ver agora como que está sendo o desempenho do banco através da formação de resultados aí no ano de 2018 teve aqui uma receita líquida das operações que ele faz no valor de 3 milhões em 2019 3 bilhões 512 em 2020 4 bilhões reais e agora em nove meses do ano já acumula 3,239 também projetando aumentando de 4 bilhões e 200 de operação então as operações do banco vem crescendo gradativamente 3,3,500, 4 bilhões, 4,300 e 4,200 que é o que vai fechar agora no ano de 2021 e aí os resultados que o banco gera 219 milhões de lucro em 2018 389 milhões em 2019 310 milhões em 2020 e agora em nove meses do ano acumula 171 milhões de lucro o que projeta aqui um lucro pouco superior a 210 milhões de reais aproximadamente então o lucro esse ano do BMG vai ser menor do que foi no ano de 2020 aproveito e trago para vocês aqui o comportamento trimestral como que vem sendo cada trimestre do banco BMG receita das operações 1,069 bilhão entre janeiro e março 1,066 bilhão entre abril e junho 1,104 bilhão entre agosto e setembro então está aqui o comportamento da geração de receitas do banco BMG ao longo de cada trimestre e o lucro 54 milhões que teve no primeiro trimestre no segundo trimestre 89 milhões então o resultado bem melhor já no terceiro trimestre o resultado já ficou bem aquém aqui fechando então está aqui o banco BMG ao longo desse período aqui aproveito e trago aqui alguns gráficos para vocês mostrando aqui a rentabilidade não vou mostrar a liquidência até porque a liquidez no banco a gente acaba não medindo até porque todo o dinheiro que entra através de dívida ele vira créditos para o banco então a gente acaba não medindo a liquidez bem como o endividamento que também no caso do banco quanto maior for a dívida e principalmente se for com passivo financeiro melhor né mas vamos medir a rentabilidade quanto que o banco ganha nas suas operações 7,27% em 2018 11,10% em 2019 7,70% em 2020 e agora em 2021 acumula 5,30% de todas as receitas geradas pelo banco ele ganha líquido ele ganha líquido 5,3% rentabilidade do ativo o ganho que ele tem em relação aos investimentos feitos dentro do ativo 1,3% em 2018 2% em 2019 e 1,10% em 2020 e fechando aqui a rentabilidade agora do PR a rentabilidade do acionista o acionista que tem suas ações dentro do PR e do BMG o quanto que ele ganhou através dos lucros gerados pelo banco 8,4% em 2018 9,6% em 2019 e 7,5% no ano de 2020 então ao investir no BMG os acionistas tiveram ganho de 7,5% no ano de 2020 e aproveitando aqui também trago para vocês outros indicadores que vão mostrar aqui como que vem se comportando ali a questão das ações do banco BMG começando ali pelo valor patrimonial o valor patrimonial o que ele vai nos mostrar ele vai nos mostrar quanto que vale cada ação em relação ao patrimônio do banco BMG cada ação vale R$ 6,73 e aí nós vamos ter aqui quanto que vale cada ação em valor de mercado R$ 3,08 então uma ação que vale praticamente R$ 6,73 ela está sendo comercializada por R$ 3,08 e aí nós temos aqui aquele outro indicador preço dividido por valor patrimonial qual é o valor da ação em relação ao valor patrimonial e aí ele dá aquele número ali de 0,46 o 0,46 quer dizer o seguinte cada ação ela está sendo vendida com um deságio de 54% então uma ação de R$ 1,00 está sendo comercializada hoje por 0,46 então aqui a gente vê como que está sendo o deságio ou o ágio que uma ação possa ter e no caso do BMG está trabalhando com um deságio de 0,46 quer dizer um deságio de 54% qual é o lucro gerado por cada ação R$ 0,46 então cada ação do BMG está gerando um lucro de R$ 0,46 transformando isso aqui em percentual ele vai dar aquele percentual 14,94% isso quer dizer uma ação do BMG está gerando 14,94% de ganho considerando que esse valor é calculado com base no valor de mercado da ação dividendos por ação R$ 0,31 cada ação do BMG está sendo remunerada em R$ 0,31 que é o que volta para o caixa do acionista então nós temos o lucro por ação de 0,46 porém o BMG está distribuindo no ano de 2021 R$ 0,31 e fechando ali o P barra L P e L o que quer dizer o P e L o P e L é quanto que qual o tempo que o acionista vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia então no caso do BMG deu 6,63 o que quer dizer esse 6,63 o 6,63 ele vai nos mostrar que um acionista ao comprar ações do BMG através dos lucros gerados pela companhia ele vai levar 6,63 anos para ter o retorno do seu investimento então ele vai medir qual é o tempo que o acionista vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia e naturalmente que esse número aqui daí ele vai nos mostrar o que se uma ação é cara ou barata quando que uma ação é cara quando o tempo de retorno é muito alto o tempo de retorno é muito baixo e no caso do BMG ele fechou então com 6,63 e aproveitando aqui fecho também com o comportamento da ação o comportamento da ação vai mostrar o que como que a ação do BMG vem se comportando ao longo do período quando foi largado ali o IPO da empresa no finalzinho ali do ano de 2019 praticamente ali em 2019 quando foi feito o IPO as ações da empresa estavam girando ali na faixa de 10 reais e aí se manteve ali no começo de 2019 ali até o começo de 2020 na faixa de 10 reais e aí ela despencou despencou daí passou a trabalhar na faixa de 4 reais depois subiu e aí ela se manteve praticamente estável ali com algumas elevações para cima ou para baixo mas sempre girando em torno de 5 a 6 reais e agora daí a ação desde 2021 ela vem apresentando ali pequenas quedas seguidas que culminaram agora com a última cotação na faixa de 3 reais e 8 centavos cotação essa extraída do lado do próprio Google mesmo quando você digita lá o tic da empresa BMGB4 e aí coloca lá 5 anos então no dia 12 de janeiro de 2022 as ações girando em torno de 3 reais e 8 centavos está aí o comportamento das ações do BMG tá então mais uma empresa analisada o banco BMG SA que agora você já sabe como que surgiu o banco BMG como que foi todo o processo de crescimento do BMG e sabe naturalmente como que está a situação econômica e financeira do banco na atualidade claro que aqui a gente não entra em outros detalhes detalhes principalmente questões questões políticas a gente não entra porque o que a gente faz é focar nas demonstrações contábeis focar na empresa então a gente evita aqui de entrar em temas polêmicos em temas que fogem da atividade da empresa então razão pela qual o foco passa a ser apenas a história da empresa e análise das suas demonstrações contábeis até porque quando você vai fazer um investimento dentro de uma empresa você está investindo justamente na empresa você tem que saber o que é essa empresa da onde ela vem para onde ela vai e como que está a situação econômica e financeira então é esse o foco que a gente procura dar para vocês e aí consequentemente repartir todas essas informações esses conhecimentos todos repartir com vocês e naturalmente que não só as informações aqui do canal mas também o interessante é você buscar outras fontes de informação enfim para formar a sua base de conhecimento para poder fazer seu processo de decisão de forma cada vez mais consciente de forma cada vez mais segura para saber onde que você vai investir o seu dinheiro já que ganhar dinheiro é muito difícil a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos e aí tendo esses cuidados consequentemente você começa a construir o seu patrimônio gradativamente para lá na frente você ter um padrão de vida melhor ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que a gente deseja para vocês dito isso bons investimentos para vocês e aí Legenda Adriana Zanotto